A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoro Que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero o relógio em corrente Na pô, grita, zague! Zague! Aê, boa noite, família Satisfação, batalha da aldeia Vamos lá! Wow! 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 Yo, yo Esse daqui é até o oitavo treta Ele é fracassado, rima bem no custa Namorar com essa cara fiel Seu idiota Você tá achando até que me assusta Mas Pra mim você não passa de um verme namorar Meu mano, o título intercala É só um verme fracassado Que não vinde nada o que fala Mano, só fala lorota E mano, pra mim não passa de idiota Exatamente eu tô fazendo o freestyle Meu mano, agora aqui na sessão Você pode até fazer balançada Só que você aqui só tem marra E na quebrada você acha que é o tal Que é o pai Que é até o malandrão Mas o rap mais que isso O rap é bem mais É a humildade Fazer o hip hop Me foda espalhar a essência pelos quatro cantos da cidade Fazendo o freestyle Eu vou seguindo agora Mano, aqui no talento Pode desmerecer Porque em resposta e atitude Você tá devendo isso há muito tempo Eu odeio o invejoso Odeio esse tipo de pessoa É, tô devendo a atitude Quem é você pra me cobrar essa porra Vai tomar o seu fio Seu verme desgraçado Vocês ficaram sabendo que ele é o invejoso de São Paulo Aê, você é um idiota Pelo que eu sabia Essa atitude aí Era do Johnny de RJ Aê, seu invejoso do caralho Rima não dá dinheiro pra você Vai me der trufa É o seu trabalho Aê, seu lixo Seu babaca Vai tomar no cu Além de tudo Não rima nada Parra no cu Lambitora Chora, bebê Eu tô pouco me fodendo O que você tem pra dizer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas Calma gente Vamos para a votação Barulho para as rimas do Antito Muita treta Muita treta Muita Muita Terminou, começa o atrão Vai, vai, vai Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Hip Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Hip Verme invejoso Vai pra casa do caralho E pra te matar nem me atrapalho É isso É o Tito Eu que sou um verme E você que é o maldito esquisito É Mas se poder É isso sinceramente O que eu tenho pra te dizer É o falta de atitude Disciplina Vai tomar no seu cu Quem dera se tivesse de benção O que você tem de rima Seu otário Vai tomar no cu E vai pra casa do caralho De novo o que? A orelha de elefante Vai tomar no cu Eu te mato nesse instante Dente de para-raio Vai pra casa do caralho Eu te mato Eu quero que você vá parar no assoalho Lixo Bota ele, bota ele, bota ele 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 Aê Você não passa de imbecil e de um falastrão De 50 palavras que fala A 49 é palavrão Sinceramente eu faço um style que é construtivo Esperava que você ia passar um incentivo Eu venho do Atreff Triunfa Meu verso é sagaz Você não pode comprar porque é dois reais Aê, na moral Só pra quem entende Fazer com o bruxo agora não Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Agora eu coloco sua sentença Só porque é agora sua rima que não compensa Sabe por que agora você se fodeu? Eu não invejo ninguém Eu corro atrás do meu Fazendo um ensaio Esse é igual a Orquídea O Tito faz rap Mano, não é por mídia Essa aqui é a fita É o natural Se vir reconhecimento, tudo bem Legal Só que na moral, meu mano Eu sigo na sessão Nem sei por que eu falei tanto Pra você nunca ter visto satisfação Fansha Soltana DJ Você me apressou o filhotava Coala 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 Fazendo freestyle, licença apagado Agradece a aldeia por dar cisteja quando você tava jogado. Aê! Meu tudoöll esse que é o rap é que eu prego. Deologia é no sangue é isso que eu carrego. Aêêêêêêêê!aiiêêê, vai tomar no teu cú seu zé pop był! Não pode falar palavrão, vim trazer sujeira pra esses seus versos limpinho! Polêmico, meus versos é sujeira, a sua rima é papel higiênico! Yel 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 Meu verso não é papo, é eugênico, é que você que tem postura ridícula e é esquizofrênico Vai tomando por finalidade, para de palavra de baixo calão e aumenta sua qualidade Me cobrou ideologia, ó que pobre garota, essa ideologia da batalha é ficar julgando os outros Mas se fuder cuzão, cê tão esquizofrenia ou não, eu busco a minha solução Vai julgando o que seu fracassado ou seu horroroso, quem foi que falou que eu que era o invejoso Otário, eu faço freestyle e cê é esquisito, esperei maior cota pra minha oportunidade e é pra fazer bonito Bonito é o caralho, eu vou desenvolvendo, com a inveja desse tamanho meu cotovelo tá doendo Tirou do tédio, tem uma farmácia e alguém sabe onde vem de remédio Mas sabe por que você perdeu? Porque seu rap não é destaque, porque desde o começo da batalha cê tá mandando o mesmo ataque Eu faço freestyle, me mando e eu já te vai, hoje é tiro no pássaro, matando MC papagaio E por isso eu vim para a batalha sussu, MC papagaio para mandar tomar no cu Tá em se foder, eu tô pouco me fodendo pra você Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Tito 8 a 30 Tito 2 a 1 Tito 2 a 1 Tito 2 a 1